Nossa, não é que acontecia um milagre nesse lugar mesmo? É surreal isso. Nossa, mano, são pastilhas aqui, mano. Que criatividade é essa, mano? Salve, seres humanos, tudo bem com vocês? Eu estou de voz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, família, será um top, top, top mesmo. E já começa como? Deixando aquele seu like no início do vídeo para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E se for novo, não esqueça de inscrever-se, que é grátis e rápido. Inscreva-se e ative o sininho das notificações. Estará a ajudar bastante. O vídeo de hoje, família, será um vídeo muito top. Nós vamos conhecer o segundo maior templo religioso do mundo. Mano, está em Brasil. Será um vídeo top. Eu quero conhecer esse lugar. Eu quero conhecer e saber muito mais. Então, sem mais dilongas, bora para o vídeo, que deve ser muito. Muito, mas muito interessante. O segundo maior templo religioso do mundo. Ok. Visitado por mais de 13 milhões de pessoas todos os anos. Nossa, 13 milhões de pessoas todos os anos. É muita gente, é muita gente mesmo. É tão grande e imponente que está em construção há 65 anos. No vídeo de hoje, vamos conhecer... É tão grande que está em construção há 65 anos. Deve ser uma coisa gigantesca, mano. A obra da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Então, você deixa o like aqui no vídeo e se inscreve se ainda não for inscrito. E vem comigo conhecer essa incrível obra de arte e engenharia. Ok. Lembraram que o vídeo original está na descrição, então confira lá, né? Tem vídeo muito top. História das estruturas. História das estruturas. Para entendermos melhor a história da construção da Basílica, temos que conhecer primeiro os eventos responsáveis por todo o desenvolvimento da região. E para isso, temos que voltar mais de 300 anos do tempo. Nossa, muito tempo. Em 1717. Em 1717. Três pescadores, depois de vários dias sem conseguir muita coisa no rio Paraíba do Sul, encontraram parte de uma imagem esculpida em barro. Até aí, nada de anormal. Afinal, encontrar objetos no rio era relativamente comum. Porém, pouco tempo depois, encontraram outra parte, que juntas formavam a imagem de Nossa Senhora. Nossa, até parece coisa de Bíblia, né? Tipo, uma coisa que tinha que acontecer, né? Parece uma profecia. Até passar desapercebido se a maré de azar dos pescadores não tivesse mudado repentinamente. Após encontrarem a imagem, os peixes começaram a surgir com fartura nas redes dos três pescadores. Parece algo bíblico, de verdade. Eles não conseguiam pescar, não conseguiam ter peixe. Mas depois que conseguiram aquelas coisas, que nem me foge até o nome, né? Conseguiram pescar mais. Isso parece coisa de milagres mesmo. O sucesso inesperado na pescaria, é claro, foi imediatamente acreditado ao fato de ter encontrado a imagem de Nossa Senhora. É. A história, aos poucos, foi se espalhando e engariando devotos. A imagem foi então chamada de Nossa Senhora Aparecida. A procura foi tanta que no ano de 1745, a primeira capela para abrigar a imagem foi construída, com a ajuda da mesma família que anos antes a havia encontrado. Mas a cada ano, o número de pessoas em busca dos milagres crescia, inclusive recebendo personalidades históricas, como a própria princesa Isabel, que por conta da dificuldade de engravidar, fez alguns votos para Nossa Senhora. Que, pelo jeito, acabou dando certo. Deu certo, ela conseguiu. Mas engravidou do seu primeiro filho, Pedro de Alcântara. Não é que acontecia de verdade? Na época, um país no auge da era escravagista, muitos fiéis da Nossa Senhora Aparecida eram escravos, e que viam na figura uma esperança, já que a imagem era a única representação negra de Nossa Senhora. Um dos milagres mais famosos ligados à imagem foi a do escravo Zacarias. Já idoso, trabalhava em uma fazenda próxima ao Morro dos Coqueiros, onde a capela fora construída anos antes. Com receio de não resistir a mais uma surra por seu feitor, correu para a capela suplicando a intervenção de Nossa Senhora. Ok. O feitor perseguiu Zacarias até a capela, e lá presenciou o milagre. As correntes desprenderam-se dos braços de Zacarias. Nossa, não é que acontecia um milagre nesse lugar mesmo? É surreal isso. É, 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 isso é coisa mesmo. ...entando em frente ao altar, abertando o escravo completamente. O feitor, totalmente assustado com o ocorrido, exigiu a imediata libertação de Zacarias. A história, novamente, se espalhou pelo país. E coincidência ou não, pouco tempo depois, em 1888, a princesa Isabel implementa a Lei Áurea, abolindo completamente a escravidão no país. Nossa, que bom. A capela, nesse mesmo ano, é ampliada, se tornando uma basílica com duas torres frontais. Ok. E se torna o templo religioso mais importante do país, ganhando o título de Basílica Menor pelo Vaticano em 1908. Reunindo milhares de pessoas todos os dias, a necessidade de um espaço maior para melhor recepcionar os visitantes era fundamental. Para mais visitantes, né? Então, que em 1939, os primeiros planos para a construção de uma nova basílica, milhares de vezes maior... Nossa, e olha, já essa arquitetura. Estou a ver, uma arquitetura mais moderna, porque a coisa já é do outro nível, já. ...em prática. Mas foi somente quase duas décadas depois, após anos de estudos indo desde a escolha do terreno até o estilo da construção, o projeto começou a ganhar fórum através das mãos do arquiteto Benedito Calisto de Jesus Leandro, o senhor Benedito... ...desponsável pelo projeto e construção de mais de 200 igrejas em todo o país. Esse cara é o... Calisto era o maior especialista na arte sacra e litúrgica da época. Mas, ainda assim, a obra da Basílica de Aparecida era, de longe, o maior desafio da sua carreira. Seus estudos para a obra incluíram viagens para países como Estados Unidos, Alemanha e Itália, onde obras similares... Eu acho que ele ia lá mais para ter mais informações, né? Adquirir mais conhecimento na arquitetura, que ele era bom, né? Porque já construiu mais de 200. Então, eu acho que era mais para aprofundar o conhecimento dele e buscar mais informações, né? De buscar a mais nova tecnologia para pegar na gigantesca obra. Depois de definir a concepção inicial, a técnica construtiva e o estilo arquitetônico, Calisto ficou responsável por apresentar o projeto pessoalmente para o Conselho de Arte Sacra do Vaticano, que classificou o projeto como incrível e inigualável. Incrível e inigualável. Com todas as aprovações devidamente alcançadas, a Basílica finalmente começaria a sair do papel. Opa! O local escolhido foi o Morro das Pitas. O desafio já começava com as obras de terraplanagem, que tiveram início em 1952. Não, faz tempão. Foram finalizados em meados de 1955, quando a obra da Basílica foi oficialmente iniciada. As fundações da Basílica foram feitas numa mescla de sapatas e blocos sobre estados. Ok. Além da estrutura de contenção do pavimento de subsolo. Nas fundações, foram usados mais de 12 mil metros cúbicos de concreto e cerca de 1.200 toneladas de anjo. A estrutura da Basílica seria constituída 100% em concreto armado, ficando sob a responsabilidade do engenheiro calculista Paulo Franco Rocha. E a execução da estrutura e terraplanagem ficou a cargo da empresa Mariut, pelo menos inicialmente. As obras começaram pela nave Norte, por ser uma obra muito grande, que demandava recursos financeiros nunca antes. E eu já queria perguntar, e o valor? Porque isso provavelmente custou uma boa grana. Eu já queria saber de onde vêm os fundos, né? A administração era feita de perto pelo padre Noé Sotilho, que além de ser o responsável por angariar os fundos que vinham de doações da comunidade religiosa, tinha a missão de empregá-los da melhor forma possível. Ok. Tarefa que executava com o maestro. E com certeza, empregou muita gente. Porém, notou que poderia diminuir ainda mais os custos da construção, se ele mesmo gerenciasse a obra. Sendo assim, decidiu encerrar o contrato com a empresa Mariut, e formou seu próprio corpo técnico de construtores, engenheiros e arquitetos. Montando uma construtora própria da igreja, onde, sem visar qualquer tipo de lucro, todos os recursos poderiam ser diretamente direcionados em sua totalidade para a execução das obras da Basílica. A prática acabou, inclusive, se tornando uma tradição, que segue até hoje. Todas as obras da Basílica são projetadas, planejadas e executadas por uma equipe própria. Que bom, que bom. Após a finalização da nave norte, a cúpula central começou a ganhar forma. Executada completamente em concreto armado, com uma altura de 70 metros e 34 metros de diâmetro, é revestida com folhas de alumínio anodizado. Nossa, a gente que construíram isso, parece algo... Sei lá, os ferros são ferros bem grossos. Parece que é algo para nunca mais se destruir. Foi um dos pontos mais complexos da obra. Centenas de metros de andames de aço e madeira mantinham temporariamente as formas. Enormes estruturas de aço tiveram que ser projetadas para sustentar o concreto durante o processo de cura. A concretagem foi feita em etapas, anel por anel da cúpula, para que a estrutura se auto-sustentasse ao longo da execução. Além disso, uma plataforma em espiral foi executada sobre a cúpula para que os armadores e carpinteiros pudessem acessar cada estágio da concretagem de forma totalmente... Muito engenhosos, né? Muito engenhosos. Gostei. O trabalho deu forma a um dos aspectos mais bonitos da basílica. As alvenarias das paredes foram executadas com tijolos de barro cozidos, que além de serem... Quando você vê a imagem já na areta final, nem parece que levou aquele tempo, aquilo tudo de baixo. É incrível. A gente fiéis ao estilo da edificação, também faz um paralelo ao material da própria imagem de Nossa Senhora, que também foi esculpida em barro. Durante uma visita, aparecida em 1960, o então presidente Juscelino Kubitschek ficou impressionado com as obras. Decidido a fazer parte, fez uma grande noção para a obra da basílica. Chamada de Torre Brasília, em referência à capital do país, teve sua estrutura metálica completamente paga por Juscelino. Com 107 metros de altura, equivalente a um prédio de 30 andares, foi uma das únicas edificações do complexo que não foi executada inteiramente em concreto armado. Essa torre hoje abriga toda a administração da basílica, que vai desde a contabilidade até o corpo técnico de engenharia. Além de um museu e um mirante com mais de 300 metros quadrados. Internamente, a basílica encanta com sua arquitetura e pelos adornos artísticos. A cúpula central teve seus mais de 2 mil metros quadrados de área, revestidos com 5 milhões de pastilhas, formando um desenho da árvore da vida. Nossa, mas são pastilhas, Jaquilo! Que criatividade é essa, mano? Aquilo são pastilhas! Nossa, que pastilhas são essas que eu quero saber? Enormes colunas com gravuras que representam a diversidade brasileira. Além dos enormes vitrais que decoram o espaço. A basílica tem a forma de uma cruz latina, com cada ponta apontando para o hemisfério, facilitando assim a identificação. Com uma área total de 72 mil metros quadrados, chega a receber 270 mil pessoas em um único dia. Nossa, muita gente! Mano, 1.4 bilhão! Mano, é muito dinheiro! Você já tem ideia disso! 14 vezes o orçamento anual destinado pelo Estado ao município de Aparecido. Ok! O complexo não se limita apenas à basílica. Ainda tem um centro de apoio aos visitantes, com mais de 380 lojas, com 874 sanitários, um heliponto, e o maior estacionamento da América Latina, com capacidade para 6 mil veículos. Que isso, mano? 6 mil veículos! 6 mil! Já imagina? 6 mil veículos! Além de uma estação de tratamento de água própria. Tudo isso distribuído em uma área de 1,3 milhão de metros quadrados. Uma passarela de 392 metros de comprimento e 35 metros de altura, chamada de Passarela da Fé, passarela da Fé, interliga a antiga basílica ao novo complexo de Aparecida. Não se sabe ao certo o valor real da sua construção, mas segundo algumas estimativas, desde o início das suas obras, a basílica de Aparecida teve um custo aproximado de 1,5 bilhão de reais. Nossa, é muito dinheiro! Isso se considerar as obras mais recentes. A obra ainda não foi completamente finalizada. Ainda falta! Em 2016, uma das últimas etapas entregues foi o Campanário, um dos últimos projetos do arquiteto Oscar Niemeyer. Composto por 13 sinos importados da Holanda, com peso de 97 toneladas e um custo de 5,6 milhões de reais. Nossa! O investimento também é muito alto, pelo que eu percebo. O investimento é bem alto. ...computador, que permite a criação de melodias musicais. A basílica é um dos poucos lugares do mundo que receberam a visita de três papas diferentes. Uma em 1980, com a visita do Papa João Paulo II, outra em 2007, o Papa Bento XVII, e a última em 2013, com a visita do Papa Francisco. Papa Melchara! Foram usados 35 mil metros cúbicos de concreto, 40 mil toneladas de aço, 25 milhões de tijolos e 250 mil telhas. Nessa, que é uma das mais belas e conhecidas obras em território nacional. Ok. Independente da religião, é um lugar que vale muito a pena ser visitado. Vale mesmo! Vale mesmo! A história é impressionante. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Ah, comenta aí embaixo, qual a próxima grande obra que você quer ver aqui na série? Segundo o maior templo religioso do mundo. ...de vídeo no próximo vídeo. Valeu! Podemos ver aqui a construção da Basílica Nossa Senhora da Aparecida, né? É isso, eu acho que é isso mesmo, se não me falho, não. Mas é um lugar e uma história muito top. Um lugar top, com uma história muito top. Gostei, gostei. É um lugar que merece mesmo ser visitado. É um lugar incrível, incrível. Obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui, família. Obrigado por ter deixado aquele seu like. Obrigado por tudo. Não te esqueça, não importa o que tu tenhas feito ou deixaste de fazer, Deus te ama mesmo assim. Até o próximo vídeo, família. Beijão no coração e... Fui! Fui! Vou dizer que te amo pra todo mundo lá na praça.